O Wolverine Auto T-CN acaba por ser um resultado, eu acho que muito eficaz, do trabalho desenvolvido pelos alunos ao longo deste ano letivo 12-13, em diferentes cadeiras, nos diferentes cursos que integram o departamento de cinema e multimédia. A abertura da exposição aqui, a inauguração da exposição aqui na Elsys Factory, acaba por assinalar a abertura de uma semana muito intensa da apresentação de trabalhos dos alunos ao público em geral, mas também um momento para os alunos entre si conhecerem os trabalhos que todos desenvolvem e, obviamente, poderem ter um momento de crítica e de apreciação dos seus trabalhos. Nós, de facto, vemos uma grande evolução dos alunos do primeiro até o terceiro, de facto é enorme e é sempre muito positivo. Os projetos finais dos alunos são particularmente interessantes. Nós vemos que, de facto, vão afastar-se do conceito da fotografia pura e dura e vão realmente ligar a fotografia à arte plástica, mas não só, também podem fazer trabalhos de natureza mais comercial, mas com um conceito muito elaborado, muito trabalhado, muito pensado e é um resultado muito positivo do curso de fotografia. Em relação ao projeto final, trabalhou-se foi, demorou seis meses, cerca de seis meses a fazer, todo o semestre, porque envolve várias vertentes, tem várias tecnologias, usamos muitas coisas e estou contente com o projeto final. Sinto que há arestas a limar, mas, no geral, estou contente com o trabalho e acho que reflete aquilo que aprendemos ao longo do curso, sim. Esperamos que visitem a Elxis Factory entre 23 e 27 de julho e que depois vão ao Cinema Turino dia 29 de julho e, finalmente, ao São Jorge no dia 30 de julho.